Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós iremos aprontar, isso mesmo, iremos reformar o meu micro-ondas. Tá precisando de uma repaginada, eu decidi colocar papel contact nele e eu espero que dê certo e vocês vão acompanhar toda essa aventura com a gente. Então bora lá pro vídeo, roda a vinheta! Esse é o meu micro-ondas, ele tá bem velho e sujo também, eu vou ter que dar uma limpadinha nele antes de começar o procedimento. Mas olha só, ele tá bem arranhado, bem arranhado mesmo. Esse micro-ondas, gente, eu ganhei ele em 2014, quando eu casei e ele funciona super bem, eu sou super apaixonada nele. Então eu quero fazer uma reforminha nele pra deixar ele com um upzinho melhor. Eu ia plotar ele de preto pra combinar com o meu forno e com o meu fogão, mas acabou que eu não achei o papel contact preto. E eu decidi fazer com papel contact prata, tá? Eu vou plotar ele de prata pra ver como que vai ficar, se vai ficar bom. E vocês vão acompanhar aí essa reforma do micro-ondas junto comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos pra higienização primeiro dele, deixar ele bem limpinho, pra depois começar a aplicação do papel contact. Acompanha comigo aí! E aí 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 Então tá aí, já dei uma limpada geralzinha nele, pra tirar um pouco da sujeira que tem. Mas mesmo tirando a sujeira, gente, ele tá bem ralado. Aqui na frente até que não, aqui na frente até que tá bonitinho. Mas aqui, olha o tanto que ele tá ralado, tá, gente? Eu limpei, esfreguei com a buchinha, passei um pano pra tirar qualquer sujeirinha que possa atrapalhar na nossa plotagem. Mas ele tá bem arranhado, olha só, muito arranhado mesmo. Então a gente, eu quero cobrir, sabe, toda essa parte, todo esse arranhado aqui. Cobrir tudo isso aqui, tirar esses arranhões. E aqui na frente eu vou ver se eu consigo pintar com tinta spray prata. Não sei se vai ser uma boa ideia, mas eu ainda vou pensar sobre isso aqui. Primeiro eu vou fazer a plotagem e depois eu vejo como vai ficar. Se ficar muito estranho essa parte branca, eu vou tentar pintar somente essa parte aqui de prata, né? Isso aqui já é prata e aqui também vai ficar prata. Vamos ver como que vai ficar. Então acompanha aí a aplicação do papel contact. Aqui eu comprei um metro de papel contact, ó, no prata, no prateado, no cromo, não sei lá como é que fala. Acho que é cromado. E a gente vai aplicar agora, então bora lá. Bom, eu vou tentar fazer essa aplicação inteira, né? Comprei um metro e eu acredito que dá e vai sobrar, tá vendo? Vai dar pra fazer a aplicação nele inteiro sem fazer emenda, porque o que eu quero tampar é isso aqui todo. Aqui eu não sei se vai ficar legal o papel contact, como eu falei, eu acho que eu vou fazer com tinta spray. Mas vamos por partes, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser medir aqui a distância daqui até o final e eu vou cortar sobrando um pouquinho. Sobrando um pouquinho. Pra poder, na hora que eu puxar, não ficar muito pra lá, porque, ó, deixa eu puxar vocês aqui, ó, entendei? Isso aqui tá sobrando, entendeu? Essa parte aqui, ela tá toda sobrando pra lá. O micro-ondas vem só até aqui. Então eu vou cortar pra tirar a medida certinha do micro-ondas. E essa parte que sobrar, a gente vê o que que faz depois. Vou meter a tesoura aqui. Não sei se ficou bom, gente. Vamos cobrir agora. Aí, garota. Entenderam a lógica? Então essa é a lógica que eu vou usar. Cortei o tamanho exato. Exato não, tá sobrando um pouquinho. A diferença que eu vou tirar depois na tesoura, pouca coisa. Mas um tamanho que fique bom pra eu trabalhar aqui na minha plotagem do micro-ondas. Gente, eu mudei vocês de posição que eu acho que assim fica melhor pra vocês acompanhar toda a aplicação. Como vocês sabem, o micro-ondas tem essa parte de respiração que a gente não pode deixar tampada. Então, depois que eu plotar tudinho, eu vou vir aqui, tipo, com uma faquinha, alguma coisa, e vou refazer essa parte aqui todinha. Todos esses furos. Onde tiver furo, eu vou fazer. Mas, por enquanto, eu vou só aplicar mesmo o papel contact. Como vocês podem ver, eu cortei e tá sobrando aqui ainda, tá vendo? Essa parte que tá sobrando a gente vai tirar depois. Então, vamos lá, gente. Seja o que Deus quiser. Tomara que dê certo a aplicação. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto